Chega pra nós, o endereço é caixa postal 57, o CEP 12630, dígito 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Muito, muito obrigada. E aqui eu tenho um par de alianças, eu vou contar a história dessa nossa irmã. Ela colocou o nome dela, meus irmãos, mas eu vou preservar aqui, vou só dizer o estado. Ela é do Rio Grande do Norte. Ela diz assim, Sou casado há 14 anos, tenho dois filhos, deixou aqui o nome do esposo e dos filhos, mas não vou falar. Ela diz, sempre frequentei a igreja católica, desde o ventre materno. Desejei ardentemente fazer a primeira comunhão, fiz a crisma, o grupo de oração iniciou na minha cidade. Então, na minha casa, quando eu tinha 7 anos, após uma tentativa de suicídio da minha mãe, e ela queria me levar junto. Então, vocês já entenderam o que ela quis dizer com isso, né? A mãe tentou o suicídio e queria levá-la, ela com 7 anos de idade, também. Após tudo isso, Jesus foi entrando na minha vida, de uma maneira extraordinária e avassaladora. E eu segui firme na presença de Deus, mas os meus dias foram dias de muito sofrimento. Eu cresci, estudei, conheci meu esposo, me casei, talvez amando a figura paterna que existe nele, porque eu também cresci, acabei crescendo sem a presença do meu pai. E o meu esposo era esta presença paterna. Entre muitos encontros e desencontros, eu acabei traindo meu esposo. E isso me destruiu ainda mais. Percebi que a família que eu tenho, que é linda, estava sendo destruída. Mas aí eu, de volta, encontrei com Jesus Cristo. E fui resgatada pelo Sorrindo para a Vida. O Sorrindo para a Vida é o meu alimento. A partilha da palavra tem me conduzido a Deus, me leva a Deus. E isso fez com que o meu casamento fosse resgatado. Meu esposo me perdoou. Nunca mais usou as alianças. Por isso estou enviando ao Santuário do Pai das Misericórdias. Porque tenho certeza e esperança que vamos usar outras abençoadas. Porque tanto quanto Deus está restaurando o meu matrimônio, seguimos firmes em Deus. Deus os abençoe muito. E que estas alianças sejam também a restauração de muitas famílias. Espero também a restauração de muitos matrimônios e de muitas vidas. Obrigada por serem a presença de Deus na minha família. Deus os abençoe sempre mais. Ela assinou aqui. E a gente pode dizer com toda certeza, como a gente sempre diz, após um testemunho, após a graça de Deus derramada na vida de alguém. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Como é importante nós buscarmos a nossa cura interior. Porque você vê num casamento, é bom. Um casamento entre pessoas que se amam. Então, o adultério entrou pela porta da carência. E olha gente, não devemos julgar nunca. Porque aquele que está de pé, louve a Deus que não caiu. E tome cuidado para não cair. Porque todos nós somos feitos desse barro frágil. E se nós não buscamos a cura do nosso coração, nós somos capazes de trair aquilo que a gente mais ama e acredita. Até mesmo trair Jesus. Porque eu já vi muitas pessoas abandonarem a Deus. A Deus por causa de um relacionamento. Infelizmente. Quando o coração é fraco. Então, nós precisamos fortalecer o nosso coração em nosso Senhor, buscando a cura. E eu digo a você, a fé em Deus nos leva por um caminho de cura. Porque cura interior não é só pedir para alguém pôr as mãos sobre nós e rezar. Cura interior é todo o processo que nós fazemos pela fé, junto com Jesus, nosso Senhor. E bendito seja Deus pelo Sorrindo para a Vida, que tem sido um instrumento nas mãos do Senhor. Bendito seja Deus. Obrigada, Val. Obrigada, essa amiga que mandou o seu testemunho, que vai tocando a gente que está aqui e você que está em casa. Mande o seu também.